Mutirão de costureiras na comunidade São Francisco vai suprir a carência de agasalhos da população local. O salão está lotado de mulheres ao lado de suas máquinas de costura. Cada uma traz a sua e todo o seu aparato para a atividade. O objetivo é costurar toda a malha que foi adquirida depois da cavalgada realizada na comunidade. Todo mundo participou muito na cavalgada, ajudou em tudo que precisou. A gente teve um respaldo muito grande de tudo aquilo que a gente procurou. A comunidade, tanto aqui a comunidade de São Francisco, como a comunidade de toda a região. O pessoal de Jatai, todo mundo veio, participou muito e foi fantástico. Foi excelente, nós estamos super satisfeitos. A comunidade compareceu em peso, a região em peso. A sociedade jataiense está de parabéns. A gente fica até emocionado de saber como é que a população gosta de ajudar e participar nessas horas. Uma campanha beneficente como essa da campanha do agasalho. Cerca de 300 peças devem ser feitas como tirão. Os homens, descontraídos, preparam as pamonhas. Como é que é esse trabalho no dia que está todo mundo reunido para fazer um trabalho solidário? É bom demais, né? É necessário. É necessário. Tem que trabalhar também, senão não come, né? Depois elas não deixam nós almoçar. E hoje é vocês que fazem o almoço para elas? Não, não, não. Tem umas cozinheiras lá próprias. Nós que for cozinhar para elas, elas não comem. Na cozinha, outro grupo faz o almoço. É bom, né? Porque ajuda as crianças que não podem comprar um agasalho, né? Passar frio eu rio. Ixi, não sei se é porque eu sofri, é, tá demais. É triste. As crianças também têm suas atividades. O trabalho reúne quatro gerações da solidariedade. As costureiras garantem a permanência até o fim. Tá ajudando alguém que precisa mais faz bem? Precisando, né? Ajudar. É bom. É bom. Demais. É muito bom, né? Ver todo mundo reunido, né? Para... O objetivo é fazer os agasalhos, né? Para as pessoas que estão necessitando, né? Então a gente sente, assim, muito honrado, né? Estar aqui. E agora coincidiu com o final de semana que fez um friozinho. Aí dá para perceber a necessidade. Isso. Agora veio o frio, né? A gente está mais animado, né? Ajudar as pessoas. Algumas peças já estão prontas. E depois de serem doadas na região, os bairros Francisco Antônio e Sebastião Herculano devem ser beneficiados. dos bairros. Obrigado.